Nós, como há pouco que estávamos a falar, vamos tratar hoje de um tema muito importante, vamos tratar de prisão de ventre, que é um mal que afeta muitas pessoas e principalmente as senhoras. Não é verdade, doutor Pedro Norton? Muito bom dia, o médium está aqui disponível para falar connosco sobre isto. Doutor, será um problema que com certeza afeta muitas pessoas, como o Duarte bem disse, e sublinhar se calhar sobretudo as mulheres, mas que ainda é um problema que as pessoas têm alguma vergonha de falar. É verdade, a obstipação na realidade não é uma doença, é um sintoma. É um sintoma muito frequente na nossa população. Clinicamente nós definimos a obstipação como a presença de menos de 3 movimentos intestinais por semana. E normalmente... Por semana? Por semana, menos de 3 por semana. Mesmo 3 por semana? Doutor, é muito pouco. Mas nós temos doentes que acham que têm que ir ao quarto bem todos os dias. Isso é um mito. Há pessoas que vão 3 vezes por semana e são perfeitamente saudáveis. E portanto, para além desta definição, incluir a frequência com que se vai ao quarto bem, é preciso também ter em linha de conta com outros sintomas. Por exemplo, muito frequentes, a distensão, a barriga inchada, a distensão abdominal. Por exemplo, o esforço ao evacuar, as fezes duras, por exemplo. O tenesmo, que é aquela sensação de esvaziamento incompleto. E depois a flatulência também, que está muito associada à obstipação. Para que as pessoas percebam bem, é os gases, assim como a obstipação, é a prisão de ventre. Nós temos que ter mais estas palavras aqui para as pessoas entenderem melhor. Há uma coisa que eu vou-lhe perguntar. É o que é que pode, e para tantas pessoas que sofrem de prisão de ventre, o que é que pode causar essa obstipação? Há muitas causas de obstipação, ou de prisão de ventre. Eu diria que a mais frequente é uma dieta pobre em fibras. Muito importante, uma dieta saudável, rica em fibras. Depois temos algumas doenças que estão associadas à prisão de ventre. Doenças neurológicas, como por exemplo a doença de Parkinson, o pós-AVC. Muito frequentemente associada à obstipação também. A diabetes, algumas doenças da tiroide. Portanto, há doenças que estão associadas à obstipação. Esses são os grupos de risco? Também, sim, claro. Era isso que eu ia perguntar. Portanto, quais serão os grupos de risco para este sintoma? Que já percebi que não é uma doença, é um sintoma de algo que não está bem. Pode ser um sintoma de uma doença, mas a prisão de ventre não é por si só uma doença. Depois, por exemplo, temos aqueles doentes de risco, que são os doentes polimedicados. E muitas vezes nós temos medicamentos cujos efeitos secundários são exatamente a obstipação. Eu aqui se calhar destacaria dois, rapidamente. Os opioides são medicamentos que nós utilizamos para tratamento da dor, dores moderadas e severas. E também os suplementos de ferro. São dois medicamentos que estão muito associados, têm efeitos secundários muito frequentes. Podem fazer o quê, doutor? O endorcecimento das fezes? Podem, na realidade, diminuir a frequência dos movimentos naturais, nós chamamos de movimentos peristálticos do intestino. E, portanto, o intestino, a camada, o intestino pode ver-se como um tubo em que a parede é um músculo. E esse músculo contrai frequentemente. É o que nós chamamos de movimentos peristálticos. E alguns medicamentos inibem estes movimentos. E o que é que se pode fazer para prevenir, digamos assim, a prisão do ventre? Ora, a prevenção depende muito da causa que está associada à prisão do ventre. Por exemplo, se a causa for uma dieta pobre em fibras, nós devemos aumentar a quantidade de fibras na nossa alimentação. Essas fibras são o quê? As fibras normalmente estão presentes, principalmente nos legumes e na fruta. Legumes e fruta. A ingestão diária é fundamental. Nós devemos ingerir 30 gramas de fibra por dia. E claro que, para o comum das pessoas, é difícil de estimar o que é que são 30 gramas de fibra. Um pêssego, quantas gramas de fibra é que tem? Ou o melão, quantas gramas de fibra tem? Ou os brócolos, quantas gramas de fibra tem? Mas há uma regra que é muito fácil de perceber e executar, que é quando nós nos servimos no prato, ao almoço ou ao jantar, sabe que metade do prato são legumes. E se cumprir esta regra, muito dificilmente não consegues gastar 30 gramas por dia. Muito rapidamente, estamos sem tempo. O que é que não se deve fazer quando a pessoa sofre de prisão de ventre? O que é que não se deve mesmo fazer? O que é que não se deve fazer? Ora bem, eu acho que aqui o mais importante é reconhecer sinais de alarme. Isto é muito importante para a nossa população. Presença de sangue nas fezes, alteração do padrão normal de hábitos intestinais por semana, emagrecimento sem explicação, ou sinais de alarme, obrigam à procura de assistência médica. Portanto, o que não fazer é não procurar ajuda. Portanto, eu acho que aos primeiros sintomas... Contactar um médico, não é? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, doutor, por estar aqui. Muito obrigado. Estas são dicas preciosas para todos nós. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Agora vamos continuar aqui...